Os carnês vão chegar com um valor corrigido pela média do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Índice Geral dos Preços do Mercado, IGPM, e do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado, o INSSM. Assim, o reajuste será de 6,4%. No ano passado, foi de 8,2%. O mesmo índice será utilizado para os valores de Alvaraz e outras taxas municipais. Em Farropilha, os valores são cobrados no mês de março, sendo que o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista ou parcelado. O pagamento em parcela única irá possibilitar um desconto de até 17%. Nós tivemos ainda no ano de 2010, através de lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Barreta, uma readequação dos índices que fazem a correção dos tributos do município. Então, agora é considerado o IGPM, que é o Índice Mais de Mercado, o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial utilizado pelo governo federal para as metas de inflação, e o INCC, que é o Índice da Constituição Civil, já que justamente esse setor da Constituição Civil vem tendo cada vez mais importância no contexto. Nós fizemos, então, a aplicação no ano de 2011, deu em torno de 8,27%, que é o resultado da média desses três índices, e agora, para o ano de 2012, esse reajuste vai ser, então, em 6,4%. Vai ser válido tanto para as taxas fixas, alvará de licença, taxa de protocolo, de aprovação de projeto, como também para a base de reajuste do valor venal do IPTU dos imóveis aqui do município de Farropilha. A tendência na questão do IPTU para março, no máximo em abril? Eu acho que esse ano, inclusive, o vencimento para março, no ano passado, a gente teve um pequeno atraso devido a algumas questões internas, mas nesse ano nós queremos retornar o vencimento para o mês de março, sendo que para esse ano nós temos a novidade do desconto da nota Farropilha, em que a gente teve em torno de R$ 240 mil que foram possíveis de ser aproveitados, nem todo o valor foi aproveitado, e que vai ter, então, de desconto neste ano. Outra novidade que a gente deve ter é a fixação de uma data de vencimento. Nós estamos estudando ainda qual data, mas a gente ouviu a comunidade no ano passado e a gente percebeu que num mês vencia dia 17, outro dia 13, e aí muitos contribuintes reclamavam que se perdiam lá, daqui a pouco ia pagar e estava vencido já. Então a gente deve fixar uma data de vencimento neste ano, que deve incidir, então, nas seis parcelas que vão vencer, então, para quem optar pelo parcelamento. E para quem optar pelo pagamento à vista, continua valendo a lei daquela do desconto de antecipação, o vencimento deve ser em torno do dia 20 de março. Mas ainda estamos trabalhando esse cronograma. A questão dos valores do IPTU, o que representa para o orçamento do município, secretário? O IPTU, ele, na verdade, vem representando cada vez menos no orçamento do município. Ele já foi mais importante. Neste momento, o imposto municipal que mais vem ganhando importância é o ISS. O IPTU hoje representa em torno de 2% a 3% do orçamento do município. Nós podemos fazer uma comparação que ele já representou 6%, 7%, mas hoje o ISS e outras receitas que o município buscou sem o aumento de impostos fazem com que o IPTU tenha uma representação um pouco menor. Ele é importante porque ele vem praticamente de uma vez só. No ano passado, nós tivemos 81% dos contribuintes que pagavam IPTU em cota única. Então, ele é um aporte financeiro importante que acontece no mês de março ou de abril. No ano passado, em abril, esse ano deve voltar para março e que abastece, vamos dizer assim, o caixa do município para fazer frente a algumas despesas que o município tem para poder prestar bons serviços à comunidade farroupilhense. Neste ano, mais de 400 contribuintes vão ter a novidade de um desconto através da nota farroupilha. Sem dúvida, e todos esses 400 contribuintes vão ser, então, beneficiados com valores da nota farroupilha. Nós temos aí em torno de 40, 50 mil reais que foram aproveitados em desconto para ser utilizado e nós vamos ter também todos os contribuintes que vão ter a possibilidade de utilizar até 17% de desconto na antecipação. Então, quem utilizar o valor total aí de 50% mais os 17% da antecipação pode chegar aí, vamos dizer, até 67%, quase 70% de desconto do seu valor do IPTU. Essa é uma novidade bem interessante para esse ano de 2012.